Oi meus amigos, hoje eu farei uma receita de uma sobremesa muito gostosa que é o arroz caramelizado. Aqui eu tenho uma xícara de arroz, aqui estou utilizando o okome que é o arroz japonês, só para lembrar que o okome é o arroz antes de cozinhar e gohan é o nome dado ao arroz jacuzido. Vocês podem utilizar também o arroz brasileiro, o agulhinha. 400 ml de água, lembrando que o arroz seriam 200 gramas, uma xícara minha é 200 gramas. Vamos tampar, deixar em fogo médio até começar a ferver e depois abaixar para o fogo baixo. Se começar a borbulhar, vamos deixar semi aberto. Agora que a água secou, nós vamos tampar e abaixar o fogo. Vamos deixar por mais ou menos 2 minutos. 600 ml de leite. Vamos misturar bem. Em outra panela, colocaremos 400 gramas de açúcar. Fogo baixo até ele caramelizar. O açúcar já está começando a caramelizar. Vamos esperar o açúcar derreter todo também. Enquanto isso, o leite está quase fervendo também. Aqui o caramelo já está quase pronto. O açúcar já derreteu todo. Vamos contar mais 1 minuto. E vamos juntar com o arroz. Prontinho. O arroz quase começou a ferver. Nós vamos juntar o caramelo. E vamos misturando até o caramelo derreter todo. Só mais um pouquinho. O caramelo já vai estar quase todo derretido. Misturado com o arroz e com o leite. E agora vamos acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. Pode ser com soro também. Vamos misturar bem. Prontinho. Agora vamos desligar. E passar para um refratário e deixar esfriar. Eu deixei ela esfriando 1 hora mais ou menos. E não se preocupem que ela cria uma camada escura em cima. É só dar uma boa misturada que ela fica assim. E agora vamos acrescentar a canela em cima. E já está prontinho a sua sobremesa de arroz caramelizado. E agora vamos acrescentar a canela em cima. E agora vamos acrescentar a canela em cima. E agora vamos acrescentar a canela em cima.